Um terreno escotês possui uma expressão travessa, o que funciona perfeitamente num personagem de quadrinho. Assim como sua natureza carinhosa em relação à família. Essa aqui é uma sequência de dança inspirada em Fred Astaire e Ginger Rogers. E aqui estão Macduff e Brambley. Brambley e o gato de Chris também ajudou a dar vida aos temas sobre amor e aceitação retratados em Criando Duncan. Com sua surpreendente paixão na vida real, o Macduff. Sabe-se que outros exemplares da raça terrorizam o gato da família. Brambley acabou de chegar e está prestes a dar um beijão de gatinha nele. Preencher o desenho com tinta é uma das últimas etapas do processo de criação. Um meio ideal para capturar a luxuriante pelagem negra de Macduff. Eu pinto ele inteirinho para que fique com um casaco negro bem bonito. Quando as pessoas elogiam Duncan em seu bonito casaco preto, ele responde, obrigado, é um Armani. Os Armanis dos terriers escoceses vêm também nas cores cinza, trigo e malhado. Eu escreveria e desenharia quadrinhos de graça e com prazer. Mas não contem para ninguém. Contanto que cão e gato não se atraquem na hora de desenhar. Esse são Brambley e Macduff e os amantes. Eles simplesmente se adoram. Macduff é o amor especial dela. Sim, você é minha musa. O que foi? O que? Quer sair? Você quer sair? Ele quer sair. Os terriers escoceses não são fãs de exercício. Meu bebê. Está pronto para andar. O passeio será só até o café, na mesma rua onde ele mora. Então, onde quer ir, Macduff? Vamos. Guiado por Macduff, na coleira, é claro. Venha, vamos até o café. Os terriers escoceses podem ser brigões com cães e gatos. Vamos beber um café de java com um pouco de razão. Os terriers escoceses se dão bem com crianças mais velhas. E são sempre amáveis com seus admiradores. Mesmo com toda a beleza da leste, acho que os terriers escoceses têm mais alma. Mas Macduff se contenta em relaxar e deixar a Cris ser o centro das atentões. Muito obrigado. Estou muito agradecido. Eu quero um cachorro para outros. Muito obrigado mesmo. Um prazer foi meu. Porque um terrier escocese nunca deixa de lado sua dignidade. O terrier escocese é um cachorro de muitos humores. Metade rabugento, metade companheiro. Mas se você quer um companheiro para todas as horas, pense no terrier escocese. Quatro pontos para sua elevada autoestima. Eles fazem as coisas ao seu modo e independência ao seu segundo nome. Mas eles não são chamados de esnobes à toa. Apenas dois pontos para a saúde. Seja com animal estranho ou com humano. No entanto, três pontos para a saúde. Apenas às vezes eles sofrem da câimbra dos terriers escoceses. Crescimento anormal dos ossos da mandíbula, problemas de coabulação sanguínea e alergias. Dois pontos para a obediência. O terrier escocese é um cão inteligente, mas só se lembra de ficar fora do sofá quando você estiver de olho. E quatro pontos para a coragem. O terrier escocese é pequeno apenas no tamanho. Vamos, segue. Mas nunca nos fizes. Para baixo, vamos. Isso. Para a sorte de Diamond, um caso grave de câimbras no terrier escocese nem sempre causa câimbras em seu estilo. Se a calda estiver para cima, eu sei que não está com câimbras. Vamos. A acupuntura diminuiu a dependência de drogas de Diamond. Eeeh. Concessões de 15 minutos a cada duas semanas. Ah, ela pegou seu brinquedo. Na verdade, Diamond acaba de ganhar um prêmio duplo em Agilite. As câimbras praticamente sumiram e ela voltou a ser um cachorro normal, saudável e feliz. Hã? Ótimo, vamos. Nós passeamos bastante com ela. Vamos a parques e a outros lugares, porque ela gosta de sair. Hã? Ela tem que conviver com a doença. É uma coisa que faz parte da vida dela. Termine? Muito bem. Quem é minha menina? Diamond será sempre importunada pela câimbra dos terrier escocese. Pega. Não. Não vai pegar. Mas sua teimosia impede que a doença controle sua vida. É essa atitude de nunca entregar o jogo que faz do terrier escocese uma raça diferente de todas as outras. Versão brasileira, Cego Filmes, São Paulo. Tchau, tô ao 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 순간 de conhecimentos. Tchau, tchau. Tchau.